Olá, internautas! E você aí da TV Votorantim, mais um Visita na TV. Hoje nós vamos falar de tecnologia, de informática, esse mundo aí que, pra muita gente, parece um bicho de sete cabeças, mas que é necessário no nosso dia a dia. Pra isso, eu trouxe aqui o meu convidado, é o Naya Alves. Tudo bem, Naya? Muito bom, Sibeli, e você? Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura. Eu que agradeço o convite. Naya, você trabalha, eu estava falando pra mim, olha, ele é super jovem, mas ele já é formado aí em tecnologia da informação e todo esse trabalho. Qual foi a sua formação específica, Naya? Eu me formei, eu sou tecnólogo, formado pela FATEC de Santos, da Baixada Santista. Já estou formado e atuando no mercado há aproximadamente sete anos. Ah, já tenho tempo já. Já. Ele se formou com quinze anos, eu acho, mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Está bem conservado. Naya, o que é esse trabalho que a Goin2, que é a empresa que você está hoje dirigindo junto com mais os sócios, desenvolve? Que trabalho é esse? Porque às vezes pra gente é tudo tão complicado, você fala o nome, não, é isso, é outro. Qual é o trabalho da Goin2? Bom, o foco da Goin é basicamente desenvolver aplicativo. O termo aplicativo, ele foi ganhando uma certa notoriedade recentemente, porque cada vez mais as pessoas começaram a usar celular, usar tablet, então isso foi aumentando um pouquinho. Mas basicamente é um software que tem uma funcionalidade específica, geralmente com algumas coisas mais reduzidas, com menos itens do que um software normal de computador, que te ajudam em tarefas do dia a dia, na troca de mensagens, comunicação contra as pessoas, controle de gastos, por exemplo. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer dentro de um aplicativo. Aí vai depender de cada aplicativo, inclusive os games também, que hoje em dia com a molecada estão muito em alta. E vocês desenvolvem esse aplicativo? Então, por exemplo, pra entender, eu trabalho com comunicação, aí eu preciso de um aplicativo pra alguma coisa na minha área, é esse o trabalho que vocês fazem? Isso, isso. Estudam isso? É, é um dos trabalhos. A gente desenvolve aplicativo sob demanda, então se tem uma empresa, ou uma pessoa teve uma ideia e ela quer desenvolver isso, mas não tem a mão de obra necessária, a gente desenvolve isso em parceria, se for o caso. E a gente também desenvolve os nossos próprios produtos. A gente tem a nossa fábrica do software, tem várias ideias, a gente vai analisando o mercado, vendo o que a gente pode realmente fazer pro mercado, que a gente consegue desenvolver de aplicativo pra ajudar as pessoas. Atualmente a gente tem dois aplicativos na loja da Apple já, um é basicamente pra controle de carro, o carro-rama é o nome dele, então a pessoa consegue registrar abastecimento, registrar todos os gastos, todas as despesas que ela tem com licenciamento, com seguro, com financiamento. Então no final do mês ela consegue ter um relatório pra saber o quanto o carro dela tá consumindo do orçamento familiar dela. Isso independente se é pessoa física ou jurídica, quem comprou o aplicativo utiliza. Exatamente. E só utiliza em tablets, celulares ou não? Então, essa versão que a gente tem até o momento, ela só funciona pra iPhone, pra plataforma que a gente chama de iOS. Tá, o Zai da vida, né? Exatamente. Tem a outra plataforma, Android, que a gente tá em processo de desenvolvimento dessa versão pra Android também, pra conseguir atingir um público maior. É, muito mais, é uma, a gente fala Excel, todo mundo conhece, é uma planilha de Excel muito aprimorada, porque é muito simples deve ser o acesso, né? Sim, na verdade é um pouquinho trabalhoso o input das informações, né? Você inserir as informações... Num primeiro momento, né? Sim, mas depois ele consegue te dar um relatório com todas as informações que você precisa pra ver realmente o seu orçamento, pra ver o quanto um carro realmente gasta. Pois é, a gente pensa que é só o combustível, hum, quando vai ver é muito mais, né? Você vê, manutenção também, é possível fazer esse registro de manutenções. E um item interessante até que a gente vai lançar em breve é com relação a alguns alertas de licenciamento. Então, assim, a pessoa que esquece de pagar licenciamento porque é no meio do ano, então o aplicativo também já vai ajudar isso, trazendo alguns lembretes de vencimento da sua CNH, de vencimento do seu extintor, por exemplo. Olha, que bacana! Então a ideia é ter uma ferramenta... A gente nunca lembra disso, só quando o policial de trânsito ou o rodoviário para ou o radar inteligente, aí puxa, havia alguma coisa que eu não paguei. Exatamente. Bem interessante. E aí, isso você tem o controle na palma da mão, né? Porque você está no seu celular... Exatamente. Que hoje em dia todo mundo tem, né? Então se você para no posto ou faz uma manutenção, ele já está na palma da sua mão, você já consegue inserir essa informação e no final do mês você tem um relatório já pra fazer esse acompanhamento. É bem legal o aplicativo. E bacana! E você falou que tem dois, qual outro que vocês estão trabalhando? O segundo é um aplicativo de previsão do tempo. Até eu gosto de falar que não tem nada demais porque é um aplicativo de previsão do tempo. Você vai ver a temperatura atual, mínima e máxima, uma previsão pra quatro dias. O que a gente mudou um pouquinho foi basicamente um contato que um designer fez com a gente do Rio de Janeiro, que ele queria desenvolver, que é um design minimalista. São telas bem limpas, com as informações bem claras. Então esse é o nosso segundo aplicativo. Como a empresa é nova, ela está só há dez meses no mercado, então a gente não tem muita coisa ainda nas lojas pro pessoal fazer download. Mas esse segundo aplicativo, inclusive, recentemente, acho que duas ou três semanas atrás, o pessoal da Polônia entrou em contato com a gente. Eles têm uma revista digital e quiseram falar um pouquinho do aplicativo. A gente passou alguns códigos pra eles baixarem de graça o aplicativo. Eles fizeram uma revisão que, inclusive, saiu na sexta-feira, na segunda edição que eles lançaram lá na Polônia, falando do nosso aplicativo. É o que a gente nem imagina quando a gente faz um aplicativo aqui em Sorocaba, no Brasil, vai atingir alguém lá na Polônia. Foi bem legal. Poxa, bem bacana. E onde as pessoas podem... O leigo, a gente é o usuário do dia a dia, né? Na verdade, você tem lá o celular, você não sabe nem pra que serve aquele tanto de função, né? Tem até umas novas profissões surgindo pra eles, a gente tá lá conversando e ele falou Personal Geek. O que é o Personal Geek? É, o Personal Geek é uma... podemos considerar hoje como uma profissão. Uma profissão, né? Exatamente. São pessoas que gostam de tecnologia, que conhecem bastante tecnologia e elas ajudam as pessoas a conhecer melhor até os aplicativos. É, aquilo que eu comentei, aplicativos de comunicação, aplicativos pra controles de orçamento, diversos aplicativos que a gente tem hoje na loja e as pessoas não sabem como explorar tudo isso. Então, o Personal Geek ensina, além de várias coisas, ensina como você usar o aplicativo, quais os aplicativos mais usados hoje no mercado, até mesmo como fazer o download de um aplicativo que você queira, como interagir entre outro aparelho, exibir informações na sua televisão, por exemplo. Tem muita coisa, né? Porque a gente compra lá, então tem um monte de janelinha, né? Que são os aplicativos pra gente falar na linguagem mais popular. Um monte de janelinha a gente usa ligar, mensagem, mandar mensagem, quer dizer, continua com um aparelho que tem tanta coisa, mas é por falta de saber usar. E porque a gente não gosta de ler manual. Brasileiro também não curte muito. E muitas vezes vem em inglês, então já dificulta. Também, também, isso é bastante comum. Então, essa profissão que deve estar indo pro lado de vocês também, aí já tem gente de vocês aí se envolvendo com isso, porque vão procurar, vocês entendem muito, né? É, como não é muito foco da empresa nessa área de atuação, a gente ainda não tem, mas sempre que... é muito comum um amigo perguntar, tirar alguma dúvida com todo mundo que trabalha lá na empresa, né? Isso é bastante comum. Até dúvidas um pouco mais técnicas. Mas a gente sempre procura dar um suporte. Mas, realmente, essa profissão hoje parece ser uma tendência, porque hoje você usa, talvez, 10, 20% do seu aparelho, ele tem uma capacidade enorme de te ajudar no dia a dia. Eu, por exemplo, eu uso meu aparelho pra ler e-mail, pra consultar a previsão do tempo, controlar os gastos também, usar o aplicativo que a gente desenvolveu. Meus gastos também financeiros, pessoais, eu registro todos ali pra eu ter um controle. A quantidade de ferramentas é absurda. É, dá pra aproveitar bastante e não ficar só batendo papo, porque isso vira só o telefone comum. O celular serve até pra telefonar, né? Exatamente. Muito mais pras outras coisas. E eu acho que logo, logo, vai ser o que menos as pessoas vão fazer no telefone, vai ser telefonar. Pois é. Porque hoje em dia se comunicam tanto através de mensagem de texto, né? Por conta da facilidade. E se você tem um plano de internet, o custo fica mais baixo. Então, as pessoas acabam até usando mais mensagem de texto do que a própria ligação. E como as pessoas fazem pra encontrar vocês, o pessoal da Goin, onde procurá-los? Deixa os seus contatos pra gente. Tudo que você tiver aí, a gente passa no GC também. Tá ok. A Goin fica em Sorocaba, tá? Fica na Rua Salvador Correia, 603, sala 11. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho o trabalho da Goin, o site é www.goin2.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida também, lá no site tem tudo que a gente desenvolveu até o momento. Fala um pouquinho da história da empresa, como surgiu a empresa também. E informações pra contato, telefone é 15 30 33 0591. Ok, bacana. Vai ter muita gente aí mandando formulários ali no contato pra vocês, porque tem muita dúvida de tudo. E de repente os empresários, ou o pessoal das empresas em geral, que querem alguns aplicativos, né? Também. E não sabem quem Sorocaba desenvolve. Também. Porque isso é interessante mesmo, tá perto, né? Porque você fica com receio até de fazer alguma coisa que vai ter que pagar pra alguém de fora. Aqui é físico, é material, dá pra pegar e conversar. É uma espécie de fazer um contato. É, fazer um contato. Bacana. Bacana, muito obrigada, viu, pelas suas informações e aqui essas novidades tecnológicas e volte sempre com o nosso convidado. Eu que agradeço mais uma vez, Sibeli. E você continue aí com a programação que tem muito mais pra você. Tchau.